Fala aí galera, aqui é a Diógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo pra vocês hoje aí. Reta final dos preparativos para a prova do concurso da Caixa Econômica Federal, onde mil pessoas com deficiência terão oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Então é uma reflexão profunda para nós pessoas com deficiência e para você que convive com a pessoa com deficiência. Uma pessoa com deficiência é capaz de quê? Esse é o nosso tema da discussão e que se você, pessoa com deficiência, absorver esse contexto que nós vamos colocar aqui na questão, em discussão, pode ser uma pauta de abrangência para você na hora da sua redação. Não como um tema específico, mas como tema integrante do contexto da sua redação. Que é uma oportunidade única o que está acontecendo, um concurso específico, onde todas as pessoas que ingressaram no concurso são pessoas com deficiência. Então, estamos todos nivelados no zero a zero. Todos têm as mesmas condições. Ah, Diogo, mas as diferenças mudam. Mas as pessoas não. Nós somos pessoas com deficiências. Quem está fazendo as provas somos nós, as pessoas. Então, nós estamos todos em pé de igualdade. Uns têm tido a oportunidade de estudar mais, outros têm vindo estudando há mais tempo. Outros, como no meu caso, estão vendo como uma oportunidade fazer essa prova. Já tem um acúmulo de experiência, tem algum tempo que vem se preparando mediamente. Não sou concurseiro de todos, mas faço sempre um aqui e um ali para me manter atualizado. E dentro do contexto, vi a oportunidade desse concurso da Caixa, uma excelente oportunidade. Então, você que está inscrito nesse concurso, mesmo com as dificuldades que você está encontrando para estudar, eu digo para você, é reta final, não desanime. Aproveita qualquer uma horinha, qualquer meia horinha que você tiver. Pega um assunto específico, tenta entender, porque a grandeza desse concurso vai muito além da questão da possibilidade. Eu venho falando isso já desde o início do concurso, mesmo antes do edital sair, da questão das oportunidades. Tem cidades pequenas que têm agência da Caixa Econômica, vai ser contemplado uma, duas vagas, que seja, vamos considerar que nessas cidadezinhas pequenas vão considerar uma vaga. Tem cidadezinhas menores que vão pegar duas. Às vezes na cidade vizinha, a sua, vão ter uma ou duas oportunidades. Essa é a grandeza desse concurso que eu tenho trago para vocês na questão da discussão, numa verdadeira inclusão vai acontecer. Porque cidades pequenas, eu que falo aqui da capital, falo de Vitória, tenho amigos nossos de Brasília, outros de São Paulo, outros da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos acostumados a ter oportunidades em empresas que exercitam a lei de cota, por ser grandes empresas, mas cidades pequenas não existe essa oportunidade. São poucas as empresas que têm a obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiência. Então esse concurso, eu quero de novo colocar, para que vocês entendam essa questão, que vale a pena a dedicação de cada um de vocês por essa questão dessa oportunidade. Então, desde lá do início a gente está falando, uma pessoa com deficiência é capaz de quê? Essa é a discussão. Então nós somos capazes de tudo, nós somos capazes daquilo que nós nos dedicarmos a ser. Podemos ser dentistas, advogados, médicos, motoristas, podemos ser aquilo que nós projetarmos para nós. Nós podemos ser atendentes bancários, podemos, estamos tendo essa oportunidade agora, independente da sua formação. Você pode ser. Então basta você querer ser, você acreditar que você pode ser. Então, eu acredito que até lá pelo dia 20 a gente vai ter mais ou menos esse nível de concorrência, porque como tem micro e macro regiões, talvez a gente não consiga tantas informações junto ao CESGran Rio, para a gente trazer uma posição exata para vocês de quanto vai ser a disputa em cada região, em cada micro região. Mas eu digo para vocês, a briga está entre nós mesmos. Eu creio que aqui, na capital, o percentual de concorrência é maior. Mas para você de cidades menores, que escolheram ali, que escolheram não, que é ali a sua região, você tem que exatamente competir dentro da sua região, que fica muito mais fácil, porque você não precisa se deslocar para outros estados, outras cidades. Então, a competitividade pela vaga passa a ser menor na sua macro região. Então acredite que você pode. Não fique pensando, ah, mas já vai ser final do mês. Ah, é, é. Para. Se fortaleça, se enxerga com capacidade. Uma pessoa com deficiência é capaz daquilo que ela deseja ser. Não daquilo que as pessoas acham que nós temos de ser. Porque esse pensamento já vem acontecendo em nossas vidas há muito tempo. As pessoas já ditam para nós. Porque se você depender só, até mesmo de concurso público, as vagas destinadas para a gente são sempre as vagas de maiores competitividades. Por quê? Porque existe um percentual mínimo de 5%. E você nunca viu um concurso público que destinasse mais do que 5%. Então, tudo que é voltado para as pessoas com deficiência, começa no mínimo. Nunca passa disso. Oportunidade de emprego é para balconista. Auxiliar de apoio. Pensa. Nem para apoio. Para auxiliar, auxiliar administrativo. Nunca para gerente, nunca para engenheiro, para médico, mesmo que seja concurso público. Nunca se disponibilizam vaga para pessoas com deficiência, para médico, para advogado, para curso superior. Não tem. Muito se tem falado em inclusão e diversidade. O discurso é muito lindo. Eu fiz um vídeo. Vou deixar o card para vocês aqui. Sobre a diversidade e inclusão. Então, o discurso é muito bonito. Mas quando chega na prática, não tem. Eu faço um desafio para você. Clica em qualquer site de emprego. Digita a vaga lá. Vaga para inclusão, diversidade e inclusão. Hoje, são dezenas de vagas para esse tipo de trabalho. Porque as empresas estão tendo a obrigatoriedade agora de introduzir dentro dos seus quadros a diversidade e a inclusão. Então, quando se fala em diversidade e inclusão, todas as empresas agora têm. Então, é comum as grandes empresas hoje criarem departamentos específicos, em paralelo com recursos humanos, no setor de inclusão e diversidade. Então, eu fiz uma pesquisa e desafio você a fazer o mesmo. Depois, escreve aqui para a gente nos comentários o que você encontrou. Então, em grandes sites de ofertas de emprego para pessoas com deficiência, eu comecei a pesquisar vagas para diversidade e inclusão. E o que eu encontrei me deixou muito triste. E você vai verificar isso. Você vai se certificar do que eu estou falando. Em boa parte, que estavam buscando pessoas para esses cargos, principalmente analistas de diversidade e inclusão. Não tem para pessoa com deficiência. Pensa. Não tem. Normalmente, está lá. Vaga para PCD, tem NAOTI, o bem grande. Não. E é analista de diversidade e inclusão. E não contrata pessoas com deficiência. Então, há uma hipocrisia muito grande. Então, o que eu quero trazer para você que vai fazer essa redação? Que em todas as oportunidades, independente de qual é o tema da redação, você pode fazer uma dissertação onde traga essa análise da questão da pessoa com deficiência. Então, esse concurso da Caixa, ele rompe uma barreira muito grande. Tem muita gente sendo muito crítica a esse concurso. Achando que é privilégio. Que privilégio tem você ser uma pessoa com deficiência? Eu, até hoje, não vi nenhum. Não vejo. Não vejo que ser uma pessoa com deficiência seja privilégio. Privilégio de quê? Aonde você tem que provar duas vezes que você é capaz. Primeiro, na sua própria aceitação. Segundo, na convivência. E, dependendo de onde você mora, a dificuldade se torna muito maior. Então, eu não vejo privilégio algum. Mas também não me sinto desqualificado em relação a qualquer pessoa. Também não me sinto. Não me faço de coitadinho. Mas, então, que nessa redação, que vocês absorvam, de fato, porque nós seremos um fator integrante desse processo de inclusão e diversidade dentro dos quadros da Caixa Econômica Federal. Mas que nós não sejamos. Que não venhamos entrar dentro dos quadros da Caixa Econômica como tadinho. Como pessoas que foram privilegiadas por um concurso específico. Nada disso. Vamos entrar com o pé na porta. Com a cabeça erguida. Porque nós fizemos a mesma prova que outros, para entrar nesse mesmo cargo, fará. Nós temos estudado, praticamente, sobre provas do último concurso. E o último concurso não foi um concurso específico para pessoas com deficiência. Então, não entra nesse... Eu não queria nem falar, mas... Esse tititi, esse mimimi, né? De discussão, de privilégio, que é um concurso, sei o quê, que só pessoa. E vai entrar só pessoa. Sai disso. Bata no peito. Você é uma pessoa. Você é capaz. E você que passar, se sinta muito mais orgulhoso ainda. Porque esse concurso não vai ser só de marcar xzinha, b, c, d, não. Tem conteúdo que está dando dor de cabeça de estudar matemática, financeiras, conhecimentos bancários. A lei que rege o funcionário público. É muita matéria. É muita coisa para a nossa cachola. Tá? Então, não acredito que se você, passando, você vai entrar como tadinho, porque precisava de colocar pessoas com deficiência. Não. Não aceite isso para você. E não acredito que só faltando 24 dias, como está, que é pouco tempo para você. Não. É tempo de sobra. Para quem deseja, de fato, dar um salto de qualidade. Para quem deseja, de fato, romper e ganhar uma autonomia de vida. Porque não é nenhum salário grandioso, mas ele está bem acima da média do que nos oferecem como pessoas com deficiência. Normalmente, a pessoa com deficiência é um salário mínimo. Ponto. É, começa mais ou menos por aí. 1.3, 1.4. Empresa nenhuma que contrata pessoas com deficiência vai te oferecer no mercado um salário inicial de 3 mil, mais alguns benefícios. Não tem. Tá? Então, não acredite, não se leve nessa narrativa de que é um cursinho, de cartas marcadas e que não sei o que, mete as caras. Mas, tem 24 dias, 24 noites, você ir para o sacrifício não vai morrer por causa disso. Vai ser doloroso, mas na nossa vida nada é fácil. Nada na vida de uma pessoa com deficiência é fácil. Tudo é com muito suor. Tudo é com muito sacrifício. Então, não se deixe levar. Uma pessoa com deficiência é capaz daquilo que ela deseja realizar. O que você quer realizar? Você quer ser só mais um? Você quer, de fato, fazer desse concurso uma mudança na sua vida? Ou você vai ficar nesse discursinho, acompanhando retórica de outras pessoas, de que é um cursinho... Não, não é um concursinho. É um concurso. E são mil oportunidades para vocês. Encare isso como uma oportunidade. Bem, galera, eu vou ficando por aqui. Eu deixei... Eu estou falando um pouco o quanto que demais para vocês nesse momento. Mas a gente precisava acordar você, que está inscrito nesse concurso. Não desanime. Falta pouco? Falta pouco para você conquistar muito. Então, boa sorte a todos vocês. Bons estudos. Bom sacrifício. Porque como aqueles para-atletes que ganharam medalha de ouro, não foi deitado. Não foi aguardando chegar o dia para ir lá pegar a medalha. Não. Foi com muito suor, com muito sacrifício, com muita dedicação. Com muitas horas se abstendo de um monte de outras coisas para conquistar aquela medalha. Então, para você conquistar uma dessas vagas. Arregasse as mangas. De Bruce. Numa mesa. Estude. Leia. Faça exercício. Busque na internet provas anteriores. Leiam. Bota aí mais uma hora, duas horas a mais no seu dia. Menos horas de sono. Mas coloque que o resultado pode mudar completamente a sua qualidade de vida. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Bons estudos e boa prova a todos.